Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar dos meus preferidos do ano de 2016. Já entrei no clima, já tô toda de dourado aqui, unhas dobradas, blusa dourada, tô toda no pique já pra esse réveillon. E hoje a gente vai falar dos meus preferidos de 2016, ou favoritos de 2016. É sempre muito difícil escolher um produto só, e a gente vai falar sobre produtos pro cabelo, pra pele, make. Também vai ter youtuber preferido, livro preferido. Enfim, todos os meus favoritos aqui do ano. Vou começar então pelos meus produtos de cabelo. Meu shampoo preferido do ano de 2016, meu favorito, é o Red Can. O Red Can All Soft, ele tem o melhor cheiro da vida, e ele é um shampoo cremoso que deixa o cabelo bem macio. É mais pra cabelo seco e quebradiço, mas também quem não tem cabelo muito seco também pode tentar usar. Pra mim ele é o melhor da vida, então esse é o meu shampoo favorito. A minha máscara de cabelo preferida vai ficar com a Doico, a Mystery Recovery. Eu amei essa máscara de tratamento. Fiz até uma resenha no blog, vou deixar aqui embaixo linkado pra vocês verem. E além de tratar o cabelo, ela deixa ele super nutrido. Ele é um tratamento hidratante intenso, proporcionando uma hidratação superior aos cabelos secos. Também é pra cabelo seco e grosso. Meu cabelo não é grosso, mas ele se comporta muito bem. Então, essa máscara, ela é tão cheirosa. Ela é a minha favorita do ano. Aproveitei também e peguei o protetor térmico preferido, que foi o da She. É o Iron Guard. Eu amei esse protetor, ele tem um cheirinho muito bom. E não adianta só cuidar do cabelo e não colocar o protetor térmico depois. Então, esse é o protetor térmico preferido do ano, da She. Produtos para o corpo. Eu selecionei dois produtinhos pro corpo só. Um deles é um sabonete. Esse sabonete aqui eu acabei encontrando. Ele é muito cheiroso. A gente tava viajando no meio do ano. E lá em Orlando eu comprei um sabonete líquido muito cheiroso, que eu adorava o cheiro. E eu vi que era da Paul Bolini. Daí, chegando aqui no Brasil, eu comecei a cheirar todos os sabonetes da prateleira pra encontrar. E esse daqui é bem o cheirinho mesmo. Ele tem óleo nutritivo, com camélia e óleo de amêndoas. Gente, ele é muito, muito, muito cheiroso. Então, para o corpo, sabonetinho. Meu preferido, favorito. Esse hidratante é da The Beauty Box. É o Hug Me Everyday. Ele tem loção hidratante luminosa com filtro solar 15. Quem não usou, use. Ele é muito, muito, muito cheiroso. E além de cheiroso, não sei se vai dar pra ver. Vamos tentar. A hora que você passa e espalha, ele deixa a pele brilhando. Então, parece que tá no bronze. Fiquem super curiosos e vão lá na The Beauty Box provar. Porque vocês vão amar o cheirinho. Vão ver que a pele fica super iluminada. Fica nesse bronze todo de verão. Fica brilhante, fica bonito. Então, vale super a pena. Esse é o meu hidratante preferido de 2016. De produtos para o rosto. O meu sabonete preferido para o rosto foi o da Vichy, no Armaderme. Ele também tem um cheiro muito, muito gostoso. Ele fica com cheirinho de limpeza. É muito, muito, muito bom. E ele é indicado para peles sensíveis. Ele elimina as impurezas e o excesso de oleosidade sem... E desobstrui os pós. É para pele oleosa, com tendência a acne. Então, é o caso da minha, que é super oleosa. Então, eu amo esse sabonetinho da Vichy. É o meu preferido do ano de 2016. E tenho certeza que vai continuar sendo ele de 2017. Outro produtinho maravilhoso para o rosto, que eu já falei aqui. E eu tenho também a resenha no blog. Eu também vou deixar linkado aqui para vocês verem. É o BB Cream, da Maybelline. Ele é um 8 em 1. E ele é anti-imperfeções, tem controle de velocidade. Tem 2% de ácido salicílico e tem filtro solar 15. Gente, é diferente de todos que eu já testei. Você passa, ele dá uma uniformizada na pele e tal, uma modificada. Mas o ácido salicílico deixa aquelas inflamações, talvez de espinho ou rosto vermelhinho. Ele dá uma amenizada. Então, para mim, é o meu preferido. Está cabelo já, de uma comprar outro. Então, é meu BB Cream e cuidado para a pele preferido. Mais um produtinho para o rosto. É a água termal da Caldali. Também tem no meu vídeo de comprinhas. Essa água termal não é só uma água termal. Ela é essente. Ela deixa a pele mais lisinha. Mais uniforme. Sem contar que o cheirinho é super diferente de tudo que vocês já imaginaram. Gente, não sei dizer o que que é. É muito, muito, muito gostoso. Então, vale super a pena provar. Ela é um pouco carinha. Essa daqui é de 30ml e eu uso às vezes. Eu não estou dizendo que eu tenha dó. Mas é a minha água termal preferida do ano de 2016. Favorita. E de cuidadinhas para a pele. Recomendação. Vocês viram que minhas unhas estão super, super douradas. Mas elas estão dando até um... Estão dando até uma iluminada. Falando em unhas. Meu esmalte preferido do ano. É esse da OPI. É o Big Echo Red. Apaixonada por ele. Minha cor favorita do ano. Vermelhão. Eu amo vários tons de vermelho. E esse foi um que eu gostei. Porque ele é fechado. Não sei o que dizer. Sei que ele fica muito, muito bonito na unha. E dura bastante até. Pelo preço vai ter que durar. É o meu esmalte favorito de 2016. Agora vamos aos favoritos de maquiagem. Selecionei algumas coisinhas aqui de maquiagem que eu mais gostei. Também quero saber aí nos comentários. Os seus favoritos do mês. Do ano. Que vocês mais gostaram. Dei umas dicas aí de make. Que eu não sou muito entendida do assunto. Mas eu adoro contar. Então minha base preferida. Elas por em conta. Tem um preço muito bom. Foi a Dream Liquid Mousse. Airbrushed Finish. É a minha cor é... É a Vintage Classic Ivory. Ela tem textura de mousse. Pra aplicar... Ela é muito mais... Deixa eu ver a cor. Pra aplicar ela é muito, muito mais gostosa. Deixa eu arrumar aqui. Pra aplicar ela é muito, muito mais gostosa. Ela não caraquela na minha pele. Eu tô usando ela. Ela tem um efeito também que eu achei... Não sei se é a cor que eu escolhi. Que deixa um pouquinho a pele mais bronzeada. E ela espalha muito bem. Muito bem mesmo. Você nem precisa de pincel. Pode só com o dedinho. Então é a minha base favorita. Eu não gosto de base muito, muito seca. E essa daqui não fica muito seca. Eu gosto de um aspecto mais bronzeado e tal. Então é a minha base favorita. Outro produto pra pele super em conta. Que foi o meu favorito do ano. Foi o corretivo. Da Ruby Rose. Ou Ruby Rose. Eu acho que todo mundo se surpreendeu com ele esse ano. Ele... Ninguém acreditava que um corretivo tão barato podia ser tão bom. E eu tenho só usado ele. Vou até procurar já pra comprar mais. E ele tem uma cobertura muito boa também. Ele cobre bem. Ele deixa matificado e tal. É aquele corretivo top que a gente precisa muito. E com preço de geralmente 10 reais, 12 reais, 8 reais. Então, pra pele, meu produto favorito... A embalagem é um pouco ruinzinha também. Mas nada que altere o produto. É porque saem poucas levinhas, sabe? Ele cobre muito. Muito, muito, muito bom. Cara, tá um calor aqui. Tá tudo fechado. Programar em meu trabalho. Eu estou... Suena. Um produto que vale a pena falar aqui. É um pincel que eu comprei também. Que eu amei muito. Não sei. Se tiver pra vender aqui no Brasil. Me coloquem aqui nos comentários, por favor. Eu comprei fora. E é da Real Techniques. Ele é pra pó, esse. Ele é simplesmente maravilhoso. E tem um preço muito, muito bom. Pelo menos fora. Então, eu não sei. A gente compra aqui. Se alguém souber. É da Real Techniques. Esse daqui é um pincel pra pó. Com preço super bacana. E eu amei. Selecionei uma paleta de sombras. Que é a Naked 2. Que eu acho que pra loira é muito, muito bacana. Na realidade, eu gosto de tons sóbrios. Tons pastéis. Tons neutros. E que dá pra você brincar. E às vezes eu gosto do preto. Então, ela tem todas as cores que eu preciso, né? Ela vem do preto até o mais clarinho. E tem tons rosinhas. E ela é super, super pigmentada. E tem várias opções. Tem até cinzinha, roxinho. Douradinho, marronzinho. Tudoinho. Não sei se só pra loiras. Acho que pra todas as cores de cabelo. É uma paleta coringa. Que vai com tudo. E tá sempre ali, ó. Pra hora que precisar. E essa é a minha paletinha preferida. Que eu separei. Tá combinando com a minha roupinha. E me atendeu muito bem esse ano. Ainda sobre olhos. Esse da Leandro me surpreendeu muito. É da Sephora. Sephora, se vocês quiserem. Eu falo Sephora. Ele tem um traço muito, muito, muito perfeito. Eu não gosto de delineador em gel. Eu tenho. Da MAC. Eu não gosto muito. Lógico que o delineador em gel, ele dura muito nos olhos. Mas o traço desse daqui. É simplesmente maravilhoso. Fica muito certinho. Dá pra fazer gatinho. Dá pra fazer delineado bem fininho. Dá pra fazer tudo com ele, gente. Me surpreendeu. Ele é o Noir Black. E é o Long Tannum. Eu não sei como é a divisão desse Forrá. Porque ela tem um outro. Mas esse é o meu favorito. Ele tem um traço mais preciso, né. É uma precisão de traço. Que é bom quando a gente dá uma trevidinha e tal. E ele ajuda muito. Me surpreendeu muito. Tem uma durabilidade muito, muito boa. Ainda sobre olhos. O delineador não poderia ser diferente, né, gente. Acho que todo mundo prefere o delineador na vida. Lógico que tem outros lançando aí. Mas eu provo tudo. E continua sendo o meu preferido. Que é o Decolasal da Maybelline. E pra mim não tem nada melhor do que ele. Nada que deixe os cílios mais volumosos do que ele. Eu tenho três, se não me engano, da linha deles. E eu acho ele o melhor, da Maybelline. Acho que o efeito dele... A gente constrói muitas camadas com ele. Deixa o efeito muito se dispostiz. Então, ainda sobre olhos. O rímel favorito do ano. Maybelline Decolasal. Meu blush preferido foi o da MAC. MAC, tanto faz. Que é um super opaco. Versátil pra caramba. É o Blush Baby. Muita gente usa ele. E ele é o meu favorito. Porque ele vai com todas as ocasiões. Ele vai de dia. Ele vai à noite. Ele vai pra praia. Ele vai pro campo. Ele vai pra tudo. Todos os lugares ele vai ficar. Você vai ficar bonita com ele. Pode passar que é sucesso. Meu bronzer favorito foi o da Iman. Eu já mostrei no vídeo de comprinhas. Não sei se foi comprinhas Orlando. Ou comprinhas Miami. Então, não sei se tem no Brasil. Acho que não tem. Já entrei no site pra procurar. E não tem. Já tentei uma entrada no site. Mas eu não sei bem se eles mandam. Se não mandam. Tenho que até dar uma olhada. Mas ele vai demorar pra acabar. Ele é bem, bem, bem pigmentado. Você passa aí e até assusta. Ele parece tomar uma chinelada. Mas ele tem três. Ele é um mosaico, né? Com três cores. Que além de ele dar a bronzeada. Ele dá a iluminada. Mas eu uso ele como bronzer. Meu bronzer favorito de 2016. O que eu gostei muito esse ano que eu usei bastante antes de vários batons que são muito mate. Que dão aquela ressecada na boca. Então eu usei muito Carmex. Então vai de favorito para os lábios. O hidratante labial Carmex. E para tirar toda essa maquiagem. Os meus lencinhos demaquilantes preferidos e surpreendentes foram da marca Kiss. Eu não sabia que a Kiss tinha lencinhos pra tirar maquiagem. E daí eu achei no mercado. Eu tô amando. Ele remove maquiagem à prova d'água. Ele tem vitamina B5. Contei 20 lencinhos. E o que eu acho diferente nele dos outros? Tipo da Neutrodina. Da Neutrodina eu acho um pouquinho grossinho a hora que a gente passa. Não sei se é porque tem alguma coisa pra escolher. Ou se é dele mesmo. Esse daqui, a hora que ele limpa, ele dá uma tonificada na pele. E você sente a pele muito mais gostosa. Parece que dá uma hidratação. Tá até falando que ele tem a prova vitamina B5. Então deve ser isso, né? Que ele limpa, tonifica e hidrafa. Então, favorito do ano. Lencinhos demaquilantes da Kiss. Coloquei o livro favorito aqui do ano. Eu não sei se foi lançado esse ano ou se foi no ano passado. Eu acho que foi no ano passado. Eu preciso confirmar. Mas é o livro do meu primo. É o Altruísmo. Guilherme Ramos. E eu vou ler só aqui pra vocês. Altruísmo é uma palavra que saiu de moda. Vendo do comportamento lamentado, cegamente esquecido e manifestado na conduta por nós. De que o universo gira em torno de cada umbigo. Quantos umbigos seriam necessários pra formar uma galáxia? Então fala muito de olhar o próximo. Essa nossa vida que é tão horrível. E a gente só olha pra gente mesmo. A gente esquece do outro. Tá enxergando tudo, né? E é muito bacana. Eu vou deixar... Eu vou ver se tem um link pra comprar. Vou deixar aqui embaixo se tiver. Olha que delícia. Livrinho com dedicatória para a priminha. Então foi o meu livro de... Eu li muito pouco esse ano. 2017, quero ler muito mais. Mas esse livro vale muito a pena ler pra... Pra você voltar a pensar um pouco no ser humano, né? Nas outras pessoas. Um filme. Ah, eu assisto muito, muito filme, gente. Então é muito difícil lembrar. E eu tava lembrando, pensando agora. Falei, vamos ver o que eu achei no cinema esse ano. Que eu gostei muito. E eu lembrei do bebê de Bridget Jones. Que, pô, é muito, muito bom. Foi muita risada. Eu não imaginei que fosse assim. É lógico que a gente já vem com aquela ideia. Já, Bridget Jones, já sabe. O jeitinho dela. Gordinha. Que não dá certo no amor e tal. Mas o bebê de Bridget Jones é muito, muito, muito engraçado. E valeu muito a pena ter ido. Eu dei muita, muita risada. E foi o meu filme favorito do ano. Série. Eu também assisti bastante série. E foi difícil escolher uma. Mas eu acho que o lançamento desse ano. Que todo mundo ficou esperando mesmo. Tava todo mundo curioso pra ver. Foi Narcos. É, temporada 2. É, que, né? Eu não vou dar spoilers. Que não pode. Mas, né? Mas a gente ficou lá esperando. O que vai acontecer com o Pablo. Como que vai ser essa segunda temporada aí. Wagner e Moura dando um show, né? Então Narcos é a minha série favorita desse ano. Também coloquei a categoria de cantores. Meus cantores favoritos desse ano foram Henrique e Juliano. É, eu adoro o sertanejo. Sou do interior. Sou de São José do Dupr. E eu fui no show deles. Então foram meus cantores favoritos. E de internacional que eu lembrei que pegou muito no começo desse ano. Foi Justin Bieber. Né? Que ele tava com um CD maravilhoso. Eu acho que ele lançou em 2015. E é em 2016 que eu ouvi bastante mesmo. Então são meus cantores favoritos. Música eu não selecionei, tá gente? Porque eu gosto de muita música. Então seria impossível selecionar uma música só. Um youtuber. Eu assisto muito. Eu consumo muito, muito youtuber. E eu fiquei pensando, né? Quem poderia ser meu youtuber preferido esse ano? Eu, Marina Secrets. Eu acho que ela tem um jeito muito específico dela, sabe? Ela não... Se sair alguém eu acho que eu tô assistindo bastante. Porque eu gostei muito do jeitinho dela. Que é a T.T. Clementino. Que é de tutorial de maquiagem. E até tentei fazer uma make que ela fez. Dourada. Pro réveillon. De praia. É o... Esqueceu essa maquiagem? Bom, acabei de ver lá com ela. E quis tentar fazer. Instagram preferido. Bom, Instagram preferido é desde o começo do ano. Não sei se foi do ano passado também. Mas é onde eu mais gosto de ver as fotos. Que é da Vi Rocha. Vou deixar aqui escrito a Vi Rocha. E eu acho que ela tem as melhores fotos. Ela tem muita visão de fotos. Quer ver foto bonita? É com a Vi Rocha. Gente, as fotos dela são incríveis. Dá uma olhadinha lá. E a minha viagem preferida. Aqui como último tópico. Foi pra Orlando. Claro, poderia ser diferente. Conhecer Orlando foi muito, muito. Maravilhoso. É a magia de Orlando. É tudo. A magia da Disney. Os parques são super emocionantes. Eu amo os parques. Sempre amei. E foi a minha viagem preferida. E clique aqui pra assistir. Se você não viu nenhum vídeo meu de Orlando. Clique aqui. Vou deixar a playlist inteira. São quatro vídeos. E tá muito bacana. E foi a minha viagem preferida. Gente, então. Todo mundo que se inscreveu aqui no canal esse ano. Fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo. Eu comecei a gravar os vídeos mesmo nessa viagem pra Disney. Que foi no meio do ano. E do meio do ano pra cá eu fiz alguns vídeos internos também. Bastante externo, mas bastante interno. Pra poder ver vocês mais vezes por aqui. Eu tô muito feliz com o canal. Muito obrigada a todos que estão assistindo o vídeo. Quero desejar um feliz ano pra vocês. Um 2017 repleto de alegria. As coisas boas. Saúde, paz. Pra todo mundo. E muitas, 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 muitas alegrias. E não se esqueça de deixar aquele joinha. Pra se inscrever é só clicar nessa foto minha que tá aparecendo aqui do lado. Continua deixando vídeos aqui. Clicando aqui do lado. Não me deixem sozinha por aqui não. Continuem por aqui. Tá, já é gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.